Evangelho de Jesus Cristo segundo São João capítulo 3 versículos 31 a 36 O Pai é o meu Filho e entregou tudo em sua mão. Antífona de Entrada Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus, aleluia! Oração do Dia Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a vossa vida as graças do mistério pascal que instituístes em vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Evangelho De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Reflexão Jesus não é um enviado qualquer, é o principal, o Filho único, a quem Deus dá todo o poder. Ele diz as palavras do Pai. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Jesus vem como aquele que revela o Pai. Crer em Jesus como Cristo é crer em Deus. Recusar o Cristo é recusar a Deus. Somos convidados a rever o nosso relacionamento com o Pai. O encontro com Jesus deve levar-nos a uma decisão. A favor dele ou contra. A nossa decisão a favor de Jesus não se dá somente por pensamentos ou só por palavras. Ela implica as ações do dia a dia. É na vida concreta que devemos verificar se cremos ou não em Jesus Cristo. A salvação será fruto dessa adesão ao projeto que Jesus veio estabelecer na Terra. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque não soube dar o salto da fé. Acreditar em suas palavras. Meditação Presença Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Senhor, que seu Espírito me guie a buscar a sua presença amorosa cada vez mais. Pois é lá que eu encontro o descanso e refresco deste mundo agitado. Liberdade Hoje em dia, Deus me ensinou como um professor ensina a um aluno. Lembro-me de que ainda há coisas que Deus tem para me ensinar. E peço a graça de ouvi-las e deixá-las me mudar. Consciência Ao passar esse tempo contigo, Senhor, estou ciente de quão abençoado sou verdadeiramente. Penso no amor e na alegria da minha vida e me sinto grato. Diálogo Jesus, o Senhor fala comigo através das palavras dos Evangelhos. Posso responder a sua palavra hoje. Ensine-me a reconhecer a sua mão no trabalho em minha vida diária. Oração Senhor, muitas vezes o teu Evangelho me apresenta a vida como um conflito gritante entre as forças do bem e do mal, entre fé e pecado, luz e trevas, verdade e mentira. Muitas vezes eu me vejo envolvido nessa grande luta enquanto caminho no mundo complexo que habito. Peço para aceitar o testemunho de Jesus, que vem do alto e ouvir a sua palavra. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ó Pai, dê-me fé e confiança em seu Filho. Ajude-me a desejar a vida eterna, uma vida tão boa e plena que nunca terá fim. Ajude-me a perceber que ela começa agora e não depois da minha morte. Amém. Conclusão Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.